Curiosidades, adoro. Toda vez que eu vou entrar em cena, eu dou uns pulinhos pra ter energia pra entrar em cena. Cada uma tem um jeito de se preparar também. Eu sempre levo, eu escolho alguma música pra poder estar naquela cena, pra poder trazer o clima daquela cena. Uma curiosidade é que todas as cenas que tinha Keyla cantando, a gente conseguiu gravar ao vivo, que é uma coisa que às vezes é difícil, que às vezes por conta do lugar, a gente não consegue gravar, precisa ter uma pré-gravação, e na série a gente conseguiu fazer tudo ao vivo, fazer tudo com a verdade ali do momento da cena. A gente começou gravando em São Paulo, e a gente tinha um apartamento, uma locação, e alguns meses depois a gente veio pro Rio e continuou gravando essa mesma locação em estúdio. Durante a preparação pra série, a gente fez um exercício que era as 5, entrando na Globo, porque a Tina ia no programa da Fátima Bernardes falar da carreira dela, de DJ. Então, como seriam essas personagens dentro da Globo, reagindo às pessoas, aos famosos, vivendo aqui dentro, era um trajeto da portaria até o estúdio onde a gente tava fazendo a preparação. E foi muito engraçado, porque a Keyla, né, ficou maluca em ver o Janequine. Ela queria tirar foto, e o Janequine não sabia que a gente tava fazendo esse experimento. Aí ele, tipo, assim, fez até meio virou de costas, tipo, quem são essas tietes dentro da Globo? Quem deixou essas malucas entrarem? Porque elas queriam tirar foto com ele. E foi muito engraçado. Não sei como é que foi o resultado final disso, mas a gente se divertiu. Olha só. Então, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Obrigado.